Olá, o vídeo de hoje vem falar que o que você pensa ser, você é. Sim, se você pensar ser grande, você será grande. Se você pensar ser pequeno, você será pequeno, porque tudo acontece dentro da sua mente. Aquilo que você pensa, sim, se torna sua realidade. O cérebro, a função dele é realizar. Então, se você pensa que você é capaz, você vai ser capaz, você será capaz. E se você pensar não conseguir, você não conseguirá. Mas não é porque é muito difícil conseguir aquilo, é porque você não acredita em você. Então, trabalhe na sua autoconfiança. Trate, cure seus medos, seus bloqueios. Pense em tudo que você deseja ser. Não existe bloqueio, não existe limite. Porque aquilo que você pensa, você é. Então, como andam seus pensamentos? Então, o desafio do vídeo de hoje é você, por 48 horas, pensar somente o que você deseja, o que você quer. Pensar aquilo que você quer realizar. Pensar, construa a sua realidade, você é co-criador do seu mundo. Tudo começa pela sua mente, pelos seus pensamentos. Isso determina seus sentimentos, seus comportamentos. Isso determina a sua energia. Vibre em altas frequências. Pense grande. Pense no que você deseja ser. Pense nos seus sonhos. E tudo irá se realizar. Então, esse é o desafio do vídeo de hoje. Um grande abraço. Se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comente e compartilhe os vídeos. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.